Qualidade e confiança. São sete horas e quarenta e dois minutos. Folha no ar primeira edição nesta quarta-feira de cinzas dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte. E vamos voltar aqui falando um pouco sobre essa história do sono, que é muito sério. Nós estamos conversando com a doutora Simone Soares e ela explicando. Primeiro, você já falou sobre essas etapas do sono e por que elas são importantes. E quando você deixar bem claro aqui, vamos fazer de conta que o intervalo tenha sido um cochilo. Aí vamos ver se eu captei, se eu guardei. Quando você tem, durante o sono REM, que é esse sono, que é o Wrapped Eyes Movement, né? Que é da sigla em inglês. E quando você tem uma apneia, você tem que começar tudo de novo. Isso aí. Você superficializa o sono. Então, na hora que você iria ter o sono, que você iria aprofundar, que é a parte mais importante, você volta lá atrás. Muitas vezes, a gente pega um exame de polisonografia. Vou explicar o que é um exame de polisonografia para vocês entenderem. As pessoas, às vezes, nem sabem. Eu fiz esse exame em São Paulo, lá na Marceleza, que é o Instituto do Sono. O que acontece? Gente, existe um exame que se chama polisonografia, que é um exame do sono. Que são coisas que tem gente que nunca ouviu falar. E não são só os leigos, não. Às vezes, até profissionais de saúde. Eu tenho muitos pacientes que são profissionais de saúde e não conhecem esse exame. Como é esse exame? Eu costumo chamar que é um check-up do sono. É um exame não invasivo, é indolor, onde você passa uma noite simulando uma noite de sono habitual. Claro, nunca vai ser igual na sua casa. Até um hotel de mais alto luxo, a primeira noite que você dorme, você vai sentir diferença. Mas, um bom laboratório de sono, um bom, um local adequado, ele vai te dar um conforto para que você possa dormir o mais perto possível da sua noite habitual. E nesse exame, o que são colhidos? Quais as informações tem nesse exame? Eletroencefalograma, que é a parte neurológica. O eletrocardiograma, que é a parte cardíaca. A parte de saturação de oxigênio no sangue, que é aquele oxímetro, aquele do dedinho. Quem já ficou internado já viu, aquele que põe no dedinho da gente. Vão colocar sensores para ver se tem ronco, se tem o bruxismo, que é o rangeiro apertar dos dentes. Vão ter sensores para ver se você está fazendo apneia ou não. Se você faz esforço respiratório na parte abdominal e torácica. Vai ter todo um sensor para saber se você respira, se você faz apneia, se você faz hipopneia. Tem sensores de movimento para aquelas pessoas que chutam à noite, ter os movimentos de perna. Então, o seu sono vai ser todo monitorado. É um exame, gente, que quem tem problema de sono, é essencial que faça um exame de sono. É um exame que o plano de saúde cobre. Então, se você tem um plano de saúde, procure um profissional de sono para fazer uma polisonografia. Se você ronca, se você se sente cansado no dia seguinte, tem uma sonolência diurna. O que é sonolência diurna? Aquela pessoa que passa o dia, ela acorda, mas com vontade de ainda estar na cama. Aquela pessoa que encosta e dorme. Esse encosta e dorme é clássico. Tem alguma coisa errada no seu sono. E você precisa fazer esse exame para dar um diagnóstico. Nesse exame, como qualquer outro tipo de exame, tem um padrão normal que você teve. E vai ser um comparativo. Quando você tem, existe um índice que se chama IAH. Índice de apneia e hipopneia. Que é mensurado em número. Então, de 0 a 5 normal, de 5 a 15 leve, de 15 a 30 moderada, acima de 30 grave. Gente, são números por hora de sono. Por exemplo, um paciente que tem 20 de IAH, ele está numa apneia moderada. Que acima de 15 é moderada. Mas se ele faz 20 por hora, multiplica 20 por 8, são 160 despertares numa noite. Ah, doutor, eu acordei. Não, são aqueles despertares que eu expliquei lá atrás. O seu organismo te dá um acorda, respira. Então, é um despertar do seu próprio organismo. É ele se esforçando para te manter respirando durante a noite. Então, é essencial que faça esse exame para a gente mensurar qual é o nível de problema. Ah, eu tenho só um ronco primário. O tratamento é X, ok. Existem, por exemplo, os aparelhos que eu faço, que são os aparelhos intraorais. São aparelhos como os óculos, gente. Não é um aparelho de correção ortodôntica, igual o aparelho normal. É um aparelho que você põe na boca para dormir. Ele vai fazer uma mudança de posicionamento da sua oclusão. Jogar um pouquinho a mandíbula para frente. Automaticamente, a língua vem um pouquinho para frente. E a passagem de ar lá atrás, que está sendo obstruída, que está fazendo a apneia, ela vai ocorrer normalmente. Você vai passar uma noite respirando bem, dormindo bem, conseguindo aprofundar o sono. Quando você tem uma apneia grave, acima de 30, você precisa do CEPAP. O que é o CEPAP? É um aparelho que já não é colocado dentro da boca. Ele é por fora, é com uma máscara. Existem máscaras nasais, existem máscaras oro-nasais, que pegam a boca e nariz. E ele é ligado na tomada. É um aparelhinho como se fosse muito, entre aspas, um aparelhinho de ventilador. Quem já ficou, viu alguém com ventilação mecânica na UTI, é um aparelhinho de pressão positiva. Não é oxigênio. Ele vai jogar um ventinho na sua faringe para não deixar fechar. E aí você vai conseguir também passar a parte de sono, de não superficializar o sono. Conseguir passar uma noite de sono bem. Gente, o depois do tratamento é uma coisa fantástica. Só quem teve o problema e quem procurou tratamento é que pode informar o quanto que é uma mudança de vida. As pessoas, às vezes, nunca tiveram um sono real, completo, reparador. E quando elas passam por um aparelho introral ou por um CEPAP, é outra vida. É de abraçar você e falar, doutora, você salvou a minha vida. Eu amo o meu marido, mas eu não consigo dormir junto com ele. E agora a gente dorme junto. Então, isso é uma coisa fantástica. A gente acaba virando amigo dos pacientes porque é uma mudança de vida. Por isso que o sono encanta tanto. Porque ela traz um aconchego, um acolhimento do paciente, porque ele vem muito fragilizado. Vocês não imaginam o quanto que o ronco é uma coisa que prejudica demais o paciente. Ele se sente muito triste de não poder fazer o que os outros fazem normal, sem ser caçoado. Não façam isso, não brinquem com... Não caçoem do paciente porque ele ronca. Porque a pessoa fica muito constrangida e é inerente a vontade dela. Ela precisa de tratamento. Procure levar a pessoa que você ama, que ronca, para ela se tratar e ficar bem. Que ela vai ser bom para ela e para quem está dormindo com ela, obviamente. Claro. E tem uma pergunta do nosso ouvinte, o João Marcelo Sá. Ele dá bom dia a todos nós. Doutora, por que o meu sono, que geralmente gira em torno de 6 horas por dia, parece ter sido de 20 minutos? E por que a cerveja dá um sono enorme? Pois é. Bom dia, João Marcelo. Deixa eu lhe explicar. Se o seu sono de 6 horas, você tem a sensação que você dormiu 20 minutos, obviamente você tem algum problema de sono. Então você precisa passar para uma consulta, fazer um exame de polisonografia, para verificar se você faz esses estágios do sono que são essenciais. Porque às vezes você superficializa só. Tem pessoas que não entram nem no N3, muito menos no sono REM. Ele só fica em N1, N2, superficializa. Volta na vigília. Então ele passa uma noite muito, entre aspas, desgraçada. Porque você está pensando que está dormindo e não está. Aí a sensação é que você acorda e que você não dormiu nada. E por que a cerveja, ele está dizendo que dá um sono muito bom? Foi o que ele falou? Dá um sono enorme. Enorme. Então, vou explicar. Entre muitas e muitas e muitas aspas, o álcool, ele é o indutor do sono. O mesmo neurotransmissor que é ativado quando você bebe uma medicação para dormir, por exemplo, um benzodiazepine, palprazolam, um rivotril, uma outra medicação dessas indutoras que promovem o sono, o álcool também faz isso. É o mesmo neurotransmissor. Ele faz um rebaixamento de consciência e você dá uma apagada. Você relaxa mais e começa a dormir. Para induzir o do sono, entre aspas, tá, gente? Ele é bom. Mas ele é péssimo para a noite de sono. Ele é um bom indutor, mas a qualidade do sono é péssima. Assim como quem toma um remédio para dormir. Uma pessoa que toma um frontal, que toma, né, um glonazepam, com o objetivo somente de dormir, e muitas pessoas, a gente sabe disso, tomam medicação por conta própria. Às vezes a mãe usa para alguma coisa, vai lá e pega um zinho da mãe. E a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Esses remédios benzodiazepínicos, eles não devem ser usados para dormir. Por quê? Principalmente para quem tem apneias. Porque quando você toma um álcool da mesma forma que um benzodiazepínico, ocorre um relaxamento muscular. Então, se você ronca, você vai roncar muito mais. Se você faz apneia, você vai ter muito mais apneias. Porque toda a parte muscular que mantém a faringe aberta para passagem de ar com relaxamento, ela vai estar muito relaxada. A língua vai cair para trás, a mandíbula vai cair e você vai ter mais apneias. Então, o remédio para dormir, o benzodiazepínico, assim como o álcool, ele é péssimo para o sono, porque você não consegue entrar nos estágios mais profundos do sono. E é isso que eu queria perguntar. Existe diferença entre o remédio indutor do sono e o remédio que te derruba? Sim. O que acontece? No início, só existiam os... Primeiro os barbitúricos, lá atrás, proscritos. Depois vieram os benzodiazepínicos, que são usados, são medicações para a ansiedade, mas que também promovem uma indução de sono. Porque eles diminuem o nível de... Ocorre um rebaixamento de anivo cerebral e você começa a induz o sono. Mas, era a medicação que existia. Depois vieram as drogas Z, que são os indutores do sono. Que são o Zolpidem, todas as medicações que começam com Z, o Zolpidem é o mais famoso, que é o Stilnox, são medicações que não mexem com a parte muscular. Aí pensaram, nossa, beleza, resolvemos, todos os seus problemas acabaram. Tem o indutor do sono e aí você não vai mexer com a parte muscular, melhora. Não foi bem assim. Depois de muitos estudos, hoje a gente sabe que pessoas usam indiscriminadamente também as drogas Z. Elas são melhores para induzir sono que os benzodiazepínicos, porque elas não têm aquele efeito colateral do relaxamento muscular. As drogas Z, elas não fazem esse rebaixamento de nível muscular. Então, para quem faz apneia, se precisar de um indutor de sono, é muito melhor tomar uma droga Z do que tomar um benzodiazepínico, os mais antigos. Mas, hoje, já temos estudos comprovados que elas também não deixam que você faça os estágios de sono normal, como deveria ser. O ideal, gente, que a gente consiga dormir sem medicação. Ah, e como é que eu faço isso, doutora? Eu tenho uma insônia e é péssima, não consigo dormir, não consigo dormir. Existe hoje o tratamento mais top, mais moderno para insônia, se chama TCC para insônia. Tratamento cognitivo comportamental para insônia. Quem faz isso? O psicólogo. Aqui em campus eu não conheço nenhum psicólogo que seja especialista em sono. Nós estamos com o curso aberto na USP. Quem tiver interesse pode me procurar, que eu tenho a inscrição do curso, que é para psicologia do sono, que é para médico, psiquiatra, para psicanalista, para psicólogo. Vai começar agora em maio, são seis módulos, um curso fantástico, dentro da USP, dentro do Instituto de Psiquiatria da USP. Por quê? O psicólogo do sono, ele vai fazer com que você consiga fazer um... Comece a fazer uma higiene do sono adequado. O que é isso? Gente, tem que ir diminuindo o ritmo para começar a dormir. Não dá para você ir para a cama com o tablet, com o celular na mão e achar que você vai pegar no sono milagrosamente. Você tem que diminuir os estímulos. A luz azul do celular, ela já é péssima, como qualquer luz na hora de dormir. O ideal é que a gente durma no escuro, sem iluminação. Foi assim que a gente foi programado para dormir. E se você tem um celular que tem informações o tempo todo, não é só a iluminação. Quando você entra no celular, você tem um mundo de informações. Então, como é que você vai conseguir desligar o seu cérebro automaticamente? Ah, agora eu vou dormir. É impossível. Então, tem que tirar o celular do quarto, a televisão do quarto, desligar tudo. Uma alimentação mais leve, tomar um banho quente para relaxar. Uma pessoa que tem insônia, ela não pode de forma alguma fazer atividade física noturna. Ela tem que preferir a parte da manhã. Não pode tomar um café, um estimulante, um guaraná depois das quatro horas da tarde. Cada um é seu cada um. Ah, doutora, mas eu faço atividade física à noite e para mim relaxa. Cada um é o seu cada um. Tem pessoas que ficam bem, mas a pessoa que tem tendência à ansiedade e insônia, ela deve evitar estimulantes no final do dia. Não é uma coisa que desliga. Aí a pessoa quer ficar ligada no 320 e depois quer tomar um remédio para dormir. Isso não vai fazer bem, gente. Não tem como. Um sono nunca vai ser bom o tanto quanto um sono que você dorme naturalmente. Óbvio que não. Você precisa estar relaxado para dormir. Não dá para você levar o celular para a cama. Cama foi feita para namorar e para dormir. Saiu disso, não é para trabalhar, não é para ficar jogando, não é para ver televisão. É só para isso. Grava isso. Cama é para dormir e para namorar. Não é para isso? Sai da cama. Está na hora de sair. Não adianta você ficar lutando, tentando. Não está com sono? Levanta, vai lá, toma um leitinho morno, um chazinho e volta para a cama. Tinha um amigo arquiteto, muito bom arquiteto de São Paulo, que ele dizia, me chamar para fazer a casa, eu já vou avisando, olha, quarto eu faço pequeno, porque é só para você entrar e dormir. Eu faço um closet maior para você passar ali, escolher a sua roupa, provar um banheiro gostoso, mas o quarto mesmo, a cama deu no quarto, está ótimo. Não precisa botar sofá, escultura, acessórios. É verdade, gente. Tem que ter um bom blackout. Tem que ter um bom blackout. Bem fechado, um sonzinho. Exatamente. Duas coisas que eu queria falar. Uma, baseado no que você disse agora de certo tipo de alimentação num certo horário. Tem um médico americano que é conhecido lá nos Estados Unidos por algumas dietas. ele, inclusive, pegou aquela famosa dieta do Atkins, do Robert Atkins, que era a dieta da proteína, você não comia carboidrato e ia acrescentando carboidrato gradativamente até o ponto em que você parasse de emagrecer. Quando você parasse de emagrecer, aí você sabia, bom, aqui é o limite de carboidrato que você pode ingerir. Mas ele, mas estava dando problema de colesterol, uma série de, uma pessoa comia muita gordura e ele depois transformou essa dieta numa chamada Salt Beach, que era, Salt Beach é referente à Flórida, Miami, aquela parte do sul da Flórida e que já era mais light, mas com a mesma teoria. E ele dizia o seguinte, qual é o horário que você dorme? Ele pergunta a todo paciente. Ah, eu durmo 11 horas. Excelente médico, né? Poucos perguntam isso. Que horário você dorme? Você vai dormir? Ah, eu vou dormir tal hora. Você dorme bem? É, mas aí tem aquela história de analisar o sono e tal. Mas, ele falou, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você dorme às 11? Então, a última refeição sul vai ser às 7 da noite, 4 horas antes de você dormir. Não vá comer um churrasco às 10 da noite e dormir às 11. Você pode até cair e dormir, porque você tomou uma cerveja também e tal. É o período pós-prandial, depois você come, né? Exatamente. Precisa diminuir o movimento, aí ele te induz ao sono. É, exatamente. Mas, é fundamental, inclusive para emagrecer, ajudar a emagrecer. Isso, uma coisa. E você falou, deixa eu ver, foi o outro ponto que você colocou, de comer, de café e essas coisas que não devem. Atividade física. Atividade física, o certo de manhã, né? Principalmente para quem é ansioso. É, é. Tem pessoas que vivem bem, mas a grande maioria, não é o ideal fazer atividade física à noite. Você vai aquecer, quando você vai dormir, você precisa de temperatura mais baixa. A temperatura corporal. Quando você faz uma atividade física, você eleva a temperatura. Então, o seu organismo fica pensando, não é hora de dormir. Tudo que te faz acelerar, é ruim para o final da tarde. Porque você precisa começar a entrar no ritmo do sol. Está na hora de dormir. Você tem que tentar desacelerar o seu corpo, ajudar com que ele desacelere. Se você põe um estimulante, como uma cafeína, como um guaraná, como uma atividade física, uma alimentação pesada, você faz com que o seu organismo não entenda que está na hora de dormir. Você está fazendo errado. Então, tipo assim, tem que seguir uma rotina. Tudo que tem uma rotina programada, primeiro que você vai se acostumando e isso vai se tornando... Tudo é hábito, né? Alimentação é hábito. Se você começa, ah, eu não gosto disso, mas se você vai insistindo e tentando, você vai se acostumando e o seu organismo vai aceitando de uma forma mais natural que esses novos hábitos, principalmente quando são bons, né? Então, a gente tem que procurar se esforçar também. É curioso, porque quando a pessoa vai dormir numa época de verão e vamos supor que ela não goste ou não tenha ar-condicionado. Eu, por exemplo, não gosto, mas sou obrigado a conviver porque tem hora que ninguém aguenta. Não, não é questão de esposa. A própria pessoa começa a transpirar na hora que deita, mas se você deitar mesmo com aquele calor e dormir, na madrugada você vai puxar um lençol, que parece que... Diminui a temperatura corporal. A gente tem uma diminuição de temperatura corporal natural durante a noite. Tudo diminui. Foi o que eu te falei. Todo o nosso sistema parasimpático, ele fica mais elevado e o simpático diminui. O que é isso? As funções mesmo de motoras, de velocidade, de movimento, elas diminuem. Então, diminui a temperatura corporal é o ideal. A gente tem uma diminuição de temperatura no meio da madrugada e é assim, é ideal que seja dessa forma. Se você tem uma elevação de temperatura, tem alguma coisa errada. Quando você faz muitas apneias, o seu organismo pensa que você não está dormindo, ocorre uma elevação de temperatura. Então, assim, o sono, o ideal é que seja isso, que você tenha muito movimento durante o dia e à noite tudo rebaixa, tudo fique diminuído para que haja aquela reparação celular, metabolismo, toda consiga reparar todo o estrago daquele dia. O sono é essencial. Nós temos uma pergunta de um ouvinte muito frequente aqui conosco, que é o Maurício Furel Batista. Eu acho que você já respondeu parte, mas vamos à pergunta do Maurício. Ele dá bom dia e ele pergunta se o álcool provoca o ronco. Sim. Bom dia, Maurício. Não é que ele provoca o ronco, mas quem já ronca quando bebe vai roncar mais. Por que, Maurício? Porque, como eu falei, a parte de o neurotransmissor que é ativado é o mesmo do remédio para dormir. Quando você toma o álcool, ele te induz a um relaxamento muscular. E o que é o ronco? Nada mais é que a passagem de ar vai ficando menor por conta do relaxamento muscular também. A mandíbula cai, porque ela fica mais relaxada, a parte de musculatura do rosto. A língua vai um pouco para trás, que você tem um desligamento entre asas. Você diminui o tônus muscular. Então, quando você bebe, acontece isso, como você quando toma um remédio para dormir. Então, você vai roncar mais. Toda vez que quem bebe, quem ronca, a esposa vai falar, o marido vai falar, ó, você roncou mais essa noite. Porque bebeu. Por causa desse relaxamento muscular. Aí o marido vira para a mulher e diz assim, então faz o seguinte, da próxima vez você bebe também. Porque eu não vou deixar de tomar. Vamos dois juntos. Vamos dois juntos, porque aí cada um cai para o lado, ninguém vê nada. Mas você está rindo disso, mas você sabe que a gente ouve isso. A gente sabe, claro que sabe. A gente está brincando, só para elevar o tom. Mas aqui, eu lembrei do que você tinha falado. E eu só vou dar o mote para o próximo segmento. Assisti um filme uma vez chamado Insônia. Um filme com Al Patino e com Robin Williams, no qual o personagem do Patino é um policial que vai ao Alasca, no verão, em Fairbanks, para investigar um crime que estava sendo cometido, o serial killer. E no verão, no pleno verão, no início do verão, em lugares como Fairbanks ou Anchorage, no Alasca, não tem noite. O sol, ele vem, quando está quase ele volta. Então a pessoa não dorme. Se você ficar na rua, é claro. Ele escurece um pouquinho e volta. E o policial tinha insônia. Ele não conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia dormir. E acabou, no final, ele atirando e matando uma pessoa por força do cansaço profundo que ele estava sentindo e não conseguia controlar. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso no início do nosso próximo segmento. Tudo bem. Pode ser? Claro. Vamos ao intervalo, é o Folha no Ar, primeira edição. Hoje conversando com a doutora Simone Aguiar. Simone Soares. Simone Soares, mas também tem Aguiar. É. Desculpe. Cada segmento eu vou falar um sobrenome diferente, para confundir. Brincadeira, gente. Não tem nada de confusão. Simone Soares. Cláudia Simone Moraes Soares Aguiar. Moraes Soares Aguiar. Moraes Soares Aguiar. Uau. Vamos ao intervalo e voltamos em instante. A Campus Delivery faz o irresistível.